Nostalgia é um sentimento muito difícil de explicar, mas muito gostoso de sentir, porque mexe com o nosso passado, resgata memórias que foram extremamente importantes para a gente, por isso que eu amo colecionar videogame, porque me faz revisitar os melhores momentos da minha vida. Muito atento a isso, várias marcas que fizeram muito sucesso nos anos 80 e nos anos 90 estão fazendo releituras de clássicos, de jogos, de consoles, trazendo de volta aquela sensação de poder jogar algo que você curtiu bastante. Só para citar alguns exemplos aqui, a SEGA recentemente lançou o Game Gear Micro, essa versão microscópica do seu famoso portátil, que vem em quatro modelos diferentes. Eu fiz um vídeo sobre o Game Gear Micro aqui no canal, estou deixando o link aqui nos cards e aqui na descrição também, vale a pena vocês conferirem. A Nintendo não está de fora dessa, além do seu Switch, que é um console moderno, mas que nele você pode jogar vários jogos do passado, a Nintendo também está trazendo de volta os seus famosos Game Watch, com essa versão do Mario que foi lançada há mais ou menos dois anos e agora lançou também The Legend of Zelda. Então a Nintendo está bastante atenta aos seus consumidores do passado, as gerações do passado. Outro console que voltou agora, ou pelo menos que vai voltar, é o Intellivision, no modelo Intellivision Amico, que tem seu lançamento consistentemente atrasado, ninguém aguenta mais esperar. Mas eles não lançaram o console, mas lançaram os jogos com uma promessa de que o console aceitaria mídia física, lançaram esses jogos físicos, mas uma pequena enganação aqui, porque de físico realmente só a caixinha e alguns acessórios que vem aqui dentro. O jogo é um código que está aqui, então uma baita frustração para quem estava esperando tanto um console moderno com mídias físicas. A Atari também está dentro dessa e lançou recentemente, o Atari VCS, esse lindo console que é um híbrido de videogame com computador. Já fiz um vídeo também sobre ele aqui no canal, deixando o link aqui no card e na descrição, vale a pena vocês conferirem. E eis que agora há mais ou menos um mês, eu estou fazendo esse vídeo em novembro de 2021, surge um console bastante curioso, muito interessante, que também carrega a marca Atari, que é esse daqui, o Atari 2600 Tiny Arcade, que se vende como o menor Atari 2600 de todos os tempos, e é sobre ele que eu vou falar no vídeo de hoje. Vamos então conhecer desse pequeno console tão diferente, essa coisa tão inusitada que foi lançada, começando pela caixa, né? E a caixa sempre causa aquela primeira impressão, e nesse caso aqui, a caixa dele é muito legal. Confesso que a hora que eu vi aqui, primeiro, né, imagens na internet, já me bateu uma nostalgia e uma vontade de comprar. Você vê aqui na frente ele fala Atari 2600, Tiny Arcade, Tiny Arcade é o modelo, né, dessa empresa que fez ele, que chama Super Impulse, eu vou falar mais sobre ela daqui a pouco, eles têm algumas séries de coisas que eles têm lançado e o Tiny Arcade é uma delas. Ele fala que ele vem com nove jogos do Atari e vem um jogo de bônus aqui, que é o Pac-Man. Eu não sei realmente se isso aqui é um bônus ou não, porque o Pac-Man do Atari, apesar de ter sido o jogo mais vendido de Atari de todos os tempos, é um porte terrível. Aqui ele fala que é o menor videogame, console, que é totalmente funcional, que já foi lançado, aí, enfim, não sei se de fato é ou não, mas parece ser, né? Ele, de fato, é muito pequeno, eu vou mostrar para vocês, então a caixa dele é muito bonitinha. Aqui, para vocês verem, ele vem o Atari, o controle, uma TV lá atrás e todo o ambiente em volta aqui é como se fosse uma sala de estar e a hora que eu abrir vocês vão conseguir ver, mas realmente te leva no tempo de volta para a sala da família, com aquela TV principal da família quando o videogame era o centro das atenções ali. Aqui do lado, mais algumas imagens mostrando como ele funciona, falando aqui, uma TV clássica de alta resolução, que é óbvio questionável também, o console clássico 2600, o joystick que é muito parecido, mais uma vez destacando que o bônus aqui é o Pac-Man, e aqui atrás tem aqui as fotinhos dos jogos e os jogos que vêm nele, ele é uma seleção até que interessante de jogos mais clássicos, os caras que sempre ficam, toda vez que tem alguma releitura do Atari 2600, sempre fica uma sensação que eles poderiam ter explorado mais jogos da Activision, não é o caso aqui, então ele tem o Centipede, o Pong, Missile Command, que é um grande clássico, Breakout, que é um outro super clássico do Atari, Asteroid, Combate, Warlords, Millipede, esse aqui é o Tempest, esse daqui, o último aqui é o Tempest, e claro, o jogo bônus, que é o Pac-Man, então tem aqui uma imagem de cada um deles, desse lado a mesma coisa aqui, na parte de baixo nada muito especial, algumas informações só de como fazer uma manutenção, uma limpeza dele, então primeira percepção, a percepção da caixa é muito legal, o que eu vou mostrar agora para vocês é sobre essa empresa, não sei se todo mundo conhece, a Super Impulse, é uma empresa que tem feito releituras de brinquedos e jogos clássicos, normalmente em tamanho de miniatura, é bem legal, então confiram aí agora, vou dar uma passeada pelo site deles, fiquem atentos porque tem coisas muito interessantes. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Curtiram o trabalho da Super Impulse? Muito legal ver tantos clássicos da nossa infância reproduzidos, eu conheci os caras agora, confesso que eu fiquei bem fã do trabalho deles e vou atrás de mais algumas coisas. Vamos lá para a hora mais esperada aqui, que é abrir e eu estou muito curioso para ver esse console tão pequeno funcionando. Então, quando abre a caixa, agora vocês conseguem ver um pouco melhor, ele simula realmente essa sala de estar aqui, aqui vem as instruções, aqui ele fala de mais produtos dessa empresa, tudo o que eles fazem, super bonitinho aqui esse encarte que eles mandaram, também muito cara de coisas antigas, coisas dos anos 80, eles têm uma série de brinquedos colecionáveis, bem legal, explorem o site deles depois. E aí é que sim, aqui a gente chega no console, ele está envolto num plástico, já vou tirar aqui para vocês verem, mas ele tem essa parede de madeira aqui no fundo e ele tem um tapete, um tapete também bem anos 80 aqui. Então vamos lá, agora eu vou tirar ele da caixa. Bom, está fora da caixa, não foi um processo fácil, vocês vão ver aqui, ele vem com tanta fita adesiva colando tudo, que na hora de tirar da caixa, ele rasgou todo esse cenário legal, interessante que ele veio aqui, uma pena porque seria até legal colocar ele em algum lugar numa estante usando o cenário. Mas depois que tirar da caixa, cara, é muito legal. Para quem jogou Atari, para quem tem alguma relação com esse videogame, bate um saudosismo muito forte aqui por todos os detalhes que vêm com ele. Vamos começar aqui pela TV. É uma TV que não é muito compatível com o momento que o Atari foi lançado, essa TV tem mais cara de uma TV dos anos 50, dos anos 60, mas enfim, bem antiga, bem nostálgica, muito bem executada, com aqueles botões de rodar, deixa eu melhorar o foco aqui para vocês conseguirem ver, com aqueles botões de rodar para sintonizar o canal, todo esse acabamento dela de madeira, bem legal também, antena aqui em cima, aqui embaixo, olha que barato que tem. Aqui é o botão de liga e desliga, mas ela vem, deixa eu ver como que eu consigo tirar aqui, que legal, ela vem com esses pezinhos de madeira, que é um negócio muito clássico também, muito retrô essas TVs com esses pezinhos aqui, vou melhorar o foco de novo aqui para vocês, show de bola, baita detalhe legal aqui, também, e outra coisa legal para poder melhorar o gameplay, é que ela vem com um ajuste aqui do ângulo dela, então, você consegue botar a tela, ou reta como estava aqui, ou você consegue colocar a tela inclinada para melhorar, dependendo da posição que você está, você consegue ter uma visualização melhor do jogo, do que vai aparecer ali. E aqui na parte de trás também, super bonitinho aqui, o local onde coloca a pilha aqui dentro, vou tirar esse lacre aqui, para poder ele funcionar normalmente, e é isso aí, essa é a carinha da TV, muito legal, show de bola ela, depois eu vou ver como é que fecha direito a tela aqui, para não cometer nada errado aqui. Vamos lá agora então, ver o console, o Atari, olha que beleza, muito bonitinho, ele é uma réplica do Atari, do primeiro modelo do Atari, do Atari chamado de frente de madeira, que tem aqui muito bem executada, a frente de madeira dele, bem legal, aqui na parte de cima, então esse aqui é o que tem as quatro chaves seletoras, então ele não é o Sixer, como foi chamado, que teve o Light Sixer, o Heavy Sixer, esse aqui já com os quatro botões seletores aqui dele, mas também super bem feito, deixa eu de novo melhorar o foco aqui, para vocês conseguirem ver, olha lá, super bem feito, super bem executado, e esses botões, eles obviamente não funcionam, eles são só decorativos aqui, e esse botão do meio, que é onde fica o slot do cartucho, ele aqui é o botão que liga e desliga, que você consegue selecionar na verdade o menu dos jogos, você passa ele aqui para o menu dos jogos, então muito bem feito, muito legal, um trabalho de primeira aqui, de miniaturização do Atari, e aí as coisas começam a ficar cada vez mais legal, para deixar a experiência ainda mais real, eles me fizeram aqui a caixinha RF, para quem jogou videogame nos anos 80, lembra dessa famosa caixinha, onde você selecionava televisão, ou videogame, ligava ela na entrada de antena da TV, então eles trouxeram de volta, essa caixinha RF, um barato também, e o controle dele, que é um controle 100% funcional, também igual o controle do Atari 2600, aqui com joystick, faz até um barulhinho legal, mais legal, do que o próprio barulho, do controle original do Atari, e o botão de ação, também vocês conseguem ouvir, ver o barulhinho que ele faz aqui, mas muito legal, primeira impressão, é boa, é positiva, é um negócio que para quem é fã do Atari, ele agrada, ele dá uma mexida na nostalgia, muito legal, vamos ver agora ele funcionando, vamos lá então botar ele para funcionar, como eu falei, aqui é o botão de liga e desliga, quando você liga, ele vem para essa tela de apresentação, a resolução da tela é muito boa, como vocês estão vendo aqui, ele vem para essa primeira tela, para apertar o start, ele dá o sinal aqui, que aperta o start, no próprio botão do controle, então estou aqui com o botão do controle, apertei start, opa, vamos lá, porque aqui não funcionou, agora sim, e ele vem para a tela dos jogos aqui, uma curiosidade aqui dos jogos, até um fator estranho na verdade, é que três jogos que vem nele, que são o Pong, mudando aqui no, quando eu mexo para cima o joystick, ele vai mudando aqui, então o Pong, o Breakout, e o Warlords, eles são jogos que foram feitos, para serem jogados no Paddle, o Paddle, vocês estão vendo aqui uma imagem, que eu estou mostrando para vocês, é um formato de controle, que vinha com o Atari, nas primeiras versões do Atari, para um formato específico de jogos, é interessante eles terem colocado aqui, jogos com o Paddle, sendo que não tem a opção, de jogar com o Paddle, então aqui tem o menu, para vocês, para a gente poder, escolher quais jogos, vamos começar, por ordem alfabética aqui, começar pelo Asteroid, apertando Start, e aqui já é uma coisa muito legal, que vocês vão ver, ele traz essa tabela, de pontuação, e vocês estão vendo lá em cima, que tem um 310, e acabei colocando como AAA, essa é a pontuação que eu fiz, a pontuação mais alta, foi a primeira vez que eu joguei, mas ele salva a pontuação, mesmo eu tendo desligado, o console ligado de novo, a minha pontuação, continua ali, então esse aqui é o Asteroid, um jogo super clássico, um dos mais clássicos, do Atari 2600, na verdade é um jogo de arcade, que teve um port, para o Atari 2600, e essa versão, que vocês estão vendo, essa versão que vem com ele, que é uma outra coisa estranha, é a versão do arcade, não é a versão, do Atari 2600, então é estranho né, eles fizeram o console 2600, mas não colocaram, a versão do console, essa versão do arcade, é muito legal, muito bem feita, a jogabilidade dela, é ótima também, mas meu, a execução do jogo, é ótima aqui, é bem legal, claro, existe uma dificuldade, muito grande né, de controlar, por esse joystick, minúsculo dele, vocês estão vendo, que a dificuldade, para jogar aqui, é grande, mas é bem legal, a qualidade da imagem, e a, tirando né, o fato dele ser, muito pequeno, a experiência de jogar, é sensacional, vamos agora então, para o próximo jogo, descer aqui no menu, para o Breakout, que é um outro grande, clássico dos, dos arcades, e que teve uma versão, para o Atari, vamos ver qual que é a versão, que tem aqui, ele dá duas opções, o Start, o Option, vamos ver que ele vai no Option, você consegue mudar, a velocidade, para devagar, média, e rápido, vamos aqui na média, que a devagar, ele acaba ficando muito chato também, e você consegue mudar, o tamanho do, do paddle, o tamanho do, do risquinho, que você vai bater na bolinha, que pode ser um pequeno também, médio, ou grande, vamos colocar aqui no, no grande, para melhorar a jogabilidade um pouco, e vamos aqui para o Start, e aí, é esse Breakout, que, esse formato super, super consagrado, do Breakout, mas esse aqui também, não é a versão, do Atari 2600, é diferente, esse daqui, mais próximo da versão, do Arcade, como eu falei, um jogo que foi feito, para jogar com o paddle, mas dá para jogar, com o joystick, no próprio Atari 2600, não é nada, não é nenhum, um bicho de sete cabeças, jogar ele com o joystick, mas a jogabilidade, com o paddle, ela é, ela é melhor, vamos experimentar, mais um agora, passando para um outro, grande clássico, o Centipede, que também, não é a versão, do 2600, já dá para ver, logo de cara, aqui, que não é, é uma versão mais próxima, da versão do Arcade, mas é um jogo, legal demais, esse daqui, dá para se divertir, bastante, é um port bem decente, esse que tem aqui também, passando para o próximo, vamos para o combate, e eu estou, curioso, para ver esse daqui, porque o combate, ele é um jogo, feito para jogar, com duas pessoas, e aqui, óbvio, não dá para jogar, tem um controle só, tem várias seleções também aqui, de dificuldade, de visibilidade do tanque, de se o míssel é guiado, ou não guiado, se o míssel vai ricochetear, ou não vai ricochetear, aí tem o tipo dos labirintos aqui, tem bastante opção, legal, tem um labirinto simples, labirinto complexo, que já é muito legal, né, num negócio, num console tão pequeno desse, ele já oferecer, tantas possibilidades assim, e aqui, a surpresa, como era de se imaginar, é que tem uma, o computador está jogando, né, diferente do, de um combate original, que ele era, jogado sempre em duas pessoas, aqui tem a inteligência artificial, do, do computador, que está jogando, interessante, mas um jogo, complicado de jogar, pelo tamanho da tela, vocês estão vendo, a própria dificuldade, de conseguir, enxergar ali, muito difícil mesmo, o contraste das cores, não é dos, dos melhores, agora que eu estou conseguindo, manobrar o meu, o meu tanque ali, ó, fui, fui pego, tomei um, um tiro do, do inimigo ali, estou tendo, muita dificuldade de enxergar, mas vamos lá, mais um clássico aqui, que é o Millipede, muito parecido, com o Centipede, acabam sendo dois jogos, é que não está, não dá tanta diversidade aqui, poderão ter escolhido, uma outra opção, mas é um jogo, muito bom também, essa tela de abertura dele aqui, super bem feita, não é a versão do Atari 2600, isso está certo, que não é, mas é um jogo, como vocês estão vendo, super parecido com o Centipede, mesmo critério, mesma lógica de jogo aqui, já tomei uma, uma naba aqui, no comecinho do jogo, mas também, super difícil de, de enxergar, ainda mais filmando, ao mesmo tempo, está bem duro de saber, aonde eu estou ali, mais um grande clássico aqui, o Missile Command, também essa tela, de abertura dele aqui, me parece que é a versão, do Arcade, que vai pintar, não é, definitivamente, não é a versão, do Atari 2600, mas é uma versão, legal aqui, bem, bem parecida, com a do Arcade, esse jogo é sensacional, é um jogo, viciante, ele tem um gameplay, daquele que você pega, logo de cara, e não quer parar de jogar, você não pode deixar, os mísseis caírem, aqui na base, onde você está, você tem que atirar, exatamente na linha, de queda dele aqui, para evitar, com que eles, atinjam o chão ali, agora vindo aqui, para um clássico, dos clássicos, que é o Pong, o Pong, para quem não conhece, ele foi um jogo, foi o primeiro, videogame da Atari, que nasceu, num arcade, numa máquina de arcade, depois ele foi lançado, um console de mesa, e ele está presente, aqui também, tem uma mecânica, super simples, o Pong, aqui tem as opções também, que dá para selecionar, o tamanho do pedal, se é o full, ou o half, vamos com o full, que é o cheio, e aqui dá para começar, é um jogo também, que foi feito, para ser jogado, de duas pessoas, e aqui, eles fizeram, um jogo, para uma pessoa só, com o computador, você jogando, contra o computador, um ritmo, bem devagar, bem lento aqui, mas vale muito, aqui pela nostalgia, para quem, cresceu jogando Pong, ou para quem, enfim, jogou outros jogos, nesse formato, que depois, vários outros consoles, foram lançados, com formatos de jogos, parecidos, então, é um jogo, que marcou bastante, agora, vamos ver o Tempest, que é um jogo, muito legal, também, do Atari 2600, um jogo, que também surgiu, nos arcades, essa versão, que está aqui, está aparecendo, que não é do 2600, também, por essa tela, de abertura delas, aqui também, uma tela legal, para marcar, a pontuação, opções de começar, vou começar, pela mais simples, aqui, a primeira, e olha, por esse gráfico, esse gráfico lindo, aqui, certamente, a versão do arcade, ou algo, muito próximo, do arcade, que está aqui, não é tão fácil, nesse controle, minúsculo, de jogar, já estou tomando, aqui, um baile, mas ela, mas esse jogo, é muito legal, quem nunca jogou, recomendo, que dê uma chance, um dos joguinhos, mais legais, do Atari 2600, já perdi uma vida, ali, mas vamos lá, vamos que vamos, que eu estou, sofrendo, penando aqui, para jogar, nesse controle, e para terminar, dos jogos, que são jogos, diríamos, que os normais, porque tem um jogo, bônus, que é o Pac-Man, tem o Warlord, o Warlord, é um jogo de Atari, que eu nunca joguei, então, eu vou me aventurar, agora aqui, pela primeira vez, junto com vocês, mas nunca joguei, eu sei que é um jogo, para ser jogado, com o pedal, mas, obviamente, jogando aqui, do joystick, mas eu não tenho, nem muita ideia, do que que eu preciso, do que que eu preciso, fazer nele, primeira vez que eu jogo, mas bonito, gráficos legais, acho que pelo jeito, eu tenho que acertar, essa, aquilo que está aparecendo ali, tem algumas, alguns movimentos, limitados aqui, para fazer, mas, enfim, minha primeira experiência, jogando Warlords, estou achando um gráfico bonito, as cores, são bem, são bem vivas aqui, muito legal, a experiência total, acho que para quem é, é fã do jogo, deve estar, satisfeito, com o que está vendo aqui, E para terminar, vamos para ele, para o Pac-Man, o jogo bônus, que foi colocado aqui, como se fosse um prêmio, para alguém, poder jogar o Pac-Man, do Atari 2600, um jogo muito ruim, em vários aspectos, e é ele mesmo, ele é igualzinho, o do 2600, o som é igual, enfim, a jogabilidade é igual, é o mesmo, bem para esse daqui, que foi um porte, tão pobre, eles escolheram ser, fiéis, ao 2600, podiam ter colocado, sim, o Pac-Man do Arcade, que é um jogo, muito melhor, muito mais legal, mas é isso aí, pelo menos é um clássico, é um jogo conhecido, fácil de pegar, e começar a jogar, e legal cara, a imagem dele, é bem feita, é nítida, o controle funciona bem nele, então dá para dentro, das limitações, que tem esse Pac-Man, ele acaba sendo um jogo, ok, um jogo legal, para jogar e se divertir. Algumas considerações finais, antes de eu fechar, e dar a minha opinião, aqui no vídeo, a qualidade da imagem da tela, é muito boa, como vocês estão vendo aqui, tem uma definição legal, um bom contraste, enfim, dá para jogar, mesmo sendo muito pequeno, mas é legal de jogar, o console é super bonitinho, muito bem feito, um ponto negativo dele, é que ele é muito leve, e conforme você mexe o fio, que é um fio curto, o controle, ele fica sambando por aqui, então ele podia ser um controle, um console um pouquinho mais pesado, para dar mais estabilidade, para jogar, o controle, para mim, um ponto que me surpreendeu demais, o tamanho, claro que é um desafio, mas é um controle preciso, é um controle gostoso, de jogar confortável, o botão é confortável, o joystick com esse barulhinho, de joystick de arcade, é muito legal, então me surpreendeu, achei que ia ser impossível jogar, e não é, o controle, ele entrega, claro que dentro, de uma experiência, miniaturizada aqui, e a caixinha RF, apesar de não fazer nada, achei uma baita sacada deles, então vamos lá, mostrei os jogos, fiz algumas considerações finais aqui, sobre ele, o botão aqui reset, quando ele desliga sozinho, isso é legal, também depois de um tempo, sem jogar, a tela dele desliga sozinho, e o botão reset, é onde você sempre volta, para o menu inicial, vamos lá, vou dar uma opinião final agora, sobre o Atari 2600, Tiny Arcade, vale ou não vale a pena, comprá-lo? Vamos então, para a última parte do vídeo, onde eu dou a minha opinião, se vale ou não, vale a pena comprar, o Atari Tiny Arcade, o que eu achei dele, afinal de contas, em primeiro lugar, isso é uma coisa, extremamente subjetiva, vou dividir aqui com vocês, as minhas percepções, e dentro daquilo, que eu gosto de colecionar, o que ele significa para mim, mas claro, que eu quero dividir, algumas informações com vocês, para que vocês possam tirar, as opiniões de vocês também, então em primeiro lugar, o que esse Tiny Arcade, oferece para mim? Eu adoro coisas miniaturizadas, por isso que eu gosto do Game Gear Micro, eu gosto de portáteis, então ter um Atari 2600, miniaturizado, com uma execução tão bem feita, como essa, para mim já é bem legal, se ele não é ótimo para jogar, ele é um item muito legal, para decorar o teu espaço de jogos, tua sala de jogos, enfim, deixar ali na tua estante, do seu quarto, ele é muito bem feito, ele é muito bonito, a execução dele, é muito legal, então, desse lado, de ter alguma coisa que é decorativa, para o seu espaço de jogos, ou para qualquer ambiente da sua casa, que você queira, ele é muito legal, ele é muito bem feito, falando sobre o jogar, ele foi além das minhas expectativas, porque quando eu vi o tamanho dele, eu achei que seria praticamente impossível, de jogar, a qualidade da tela é legal, e o controle, por menor que seja, ele entrega bem, ele tem ali a sua precisão, claro que a seleção dos jogos, ajuda, não tem nenhum jogo ali, extremamente complexo, de jogar, então é um balanço, é um equilíbrio legal, então a jogabilidade dele, é boa, acima da minha expectativa inicial, a seleção dos jogos, poderia ser muito melhor, a gente sei, toda vez que fala de Atari, a gente tem uma expectativa, de que vai poder jogar aqui, um Pitch, River Raid, Hero, esses jogos da Activision, que foram tão bons, não é o caso, você vai jogar aqui, os grandes clássicos, do Atari mesmo, e esse Pac-Man de bônus, que como eu já falei várias vezes, não acho que é um grande, um grande bônus aqui, então a seleção de jogos, deixa um pouco a desejar, e o elemento final aqui, que é muito importante, é o preço, quanto custa o Atari Tiny Arcade, o preço dele é de 25 dólares, ele por enquanto nos Estados Unidos, está sendo vendido, só na loja Target, que é uma loja de departamento, bem grande daqui, mas nessa semana de Black Friday, era possível pagar 15 dólares nele, a Redondana, fazendo um dólar aí, a 5,60, dá mais ou menos, uns 140, 150 reais, que é um preço ok, ele é caro, eu acho que, para uma realidade dos Estados Unidos, ele não é caro, esse console chegando no Brasil, a 150 reais, e vai chegar até mais, ele passa a ser um pouquinho caro, mas se você é um grande fã do Atari 2600, e quer ter um item, que é bastante colecionável, quer ter um item, que é legal, que é decorativo, para a sua game room, eu definitivamente, acho que, vale a pena comprar, eu estou feliz, diferente de quando, eu fiz o meu review, do Game Gear Micro, que eu deixei ali, uma série de ressalvas com ele, mas eu sou um grande fã, do Atari 2600, então, para mim, ele entregou legal, eu gostei dele, não sei se vai ser um console, que eu vou jogar muitas vezes, mas sem dúvida alguma, eu vou achar um lugar, bem especial, para ele ficar, aqui na minha game room, mas agora, eu quero saber a opinião de vocês, gostaram, não gostaram, o que vocês acharam, do console, do tamanho, da jogabilidade, da seleção de jogos, do preço dele, acharam caro, acharam barato, a participação de vocês, é sempre muito legal aqui, então, aguardo seus comentários, aqui no vídeo, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês, um grande abraço, e até o próximo vídeo.